Mura-me a ponta clara Mura-me a ponta clara Me façam a ponta clara Trai que eu corrom, tu se mande lê Se mande lê, se mande lê Cai para rejeça, cai galera já Já está medo já Tu mande pene, mande cacame Tại, corte, 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 corte Cai para rejeça, cai galera já Volvendo a rejeça, cai galera já Amém. 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 Amém.